Sejam todos bem-vindos para esse vídeo, cá estamos nós em plena sexta-feira vamos abrir essas caixas aqui hoje para ver se temos a possibilidade de estar colhendo o mel de pelo menos umas duas melgueiras dessa caixa e olhar as outras também para ver como é que está a situação vamos acender o fumigador e vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que é que temos para hoje já já retorno aí vou pegar meu formão saca quadro, esse daqui é top é baratinho é fumaça eu sei que o formão é caro, não quero nada é baratinho formão saca quadro não eita vamos lá né espero que hoje tenha uma notícia boa aqui, se Deus quiser vai ter vou fazer muita fumaça não já fiz bastante ai zangão sei que tem né bora lá eita a terceira melgueira elas já puxaram aqui elas estão puxando aqui seis dos nove quadro que tem aqui bora lá para olhar as abelhas estão ficando um pouco defensivas aqui acho que estão caindo um pouquinho mais de fumaça vamos lá vamos lá vou falar uma coisa o coração chega a bater forte nessas horas aqui porque quando você abre uma caixa dessa e olha e vê como ela está não fazer muito suspense não eu vou puxar aqui o primeiro quadro do canto e vou mostrar para vocês ai ó tá vendo esse lado aqui já está quase todo completo eu não sei se está pegando bem daí e tenho como saber e tenho como saber vou botar esse aqui no capo apoiado aqui direitinho a a rainha está fazendo postura aqui também tem um véu dos de zangão olha só vou botar aqui em cima também tem aqui tem tem muita postura da da rainha em cima tem melgueira tem realeira já aqui ó tá bagunça tem realeira na melgueira vou tirar que tem bastante zangão agora saiu agora saiu eu não eu não vou deixar esse mel aqui não vou tirar vou colher hoje de qualquer jeito porque se esse enxame chegar a enxame ar ó é eu vou acabar perdendo porque elas vão levar vão carregar esse mel foi o que aconteceu antes eu não colhi só ter enxame o a fumaça só por cima mesmo a fumaça é só por cima mesmo olha olha essa como tá linda tá vendo praticamente completa o o o o o o Também, ó. Faz. Meu grato aqui eu vou tirar, tá? Abelha. Mostrando quem ela é. Ela sempre foi uma abelha defensiva. Olha. Eu vou acabar levando ferroada na mão se eu deixar. Tem bastante ferrão na minha aluna. Tá vendo aqui o nosso pequenininho, também. esse mel vai ser colhido essa melgueira aqui vai ser colhida o enxame está querendo enxamear tem realeira olha só cuidado achei que tinha soltado mas não soltou nada mas não soltou nada Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer essa minha filha aqui. Vamos lá. Essa velha aqui já me escarrerou uma vez aqui. Eu tive que sair. Se eu tivesse sobre nenhum, era mais correto fazer e colocar aqui. Mas não tem. Olha a rainha. Ela está fazendo postura. Olha a postura. Só a postura da rainha aqui no segundo ninho. Ela está usando só para fazer postura. Tinha mel. Ela já parou de armazenar aqui. Só para fazer postura. Aqui não tem jeito. A abelha morre. É muita abelha. Estão armazenando. Está fazendo postura também. Estão limpando para fazer postura. É. Essa daqui foi a minha primeira colheita. Dessa temporada. Vou mostrar para vocês. aqui. Como é que está? Os quadros estão muito bonitos. bem super pulados. Olha só. Olha só. Essa aqui foi a minha primeira colheita. Ela estava puxando já. Aqui em cima também. Já cortei. Aqui. O quadro está pesando bastante. Vou estar. Desuperculando eles aqui. Para colocar na centrífuga ali. Minha centrífuga caseira que eu fiz. Deixa eu ver se está pegando bacana aí. Olha só. Guardo bastante o pé pulado. Deixa eu pegar para filmar aqui. Eu fiz a colheita de duas melgueiras. Olha só. Olha só. Tem aqui também. Olha só. Eu vou. Organizar aqui para. Envazar esse. Esse falo aqui. E desupercular os outros. Para colocar aqui na centrífuga. Já higienizei tudo. Está tudo pronto. É só colocar os quadros. E sentir o fogar. Vou estar vazando aqui. Um pouquinho. Para uma cliente que já fez o pedido. Uma recepção. Como esse f1. O poder Secular e grande oозможно. Seleieu. Bom! Tchau, tchau.